Coração cachorro! É hora de tricotar na nativa! Tricotando! E bora, bora tricotar pra tricotar comigo aqui hoje Estamos com o Fabinho Zampieri Jovem Tudo bem, jovem? Tudo bem com você? Bora tricotar, como é que foi o seu final de semana? Foi ótimo, foi ótimo, muito chocolate Ah é, comeu bastante chocolate Faz tempo já que eu tô comendo chocolate Que é essa desculpa de Páscoa, viu? Eu fico, ah é Páscoa, e daí eu vou comendo Chocolate de Páscoa, agora não tem mais desculpa Agora tenho que ficar, fechar minha boca E deixa eu contar uma coisa pra vocês Conte, claro A Karen não me ganha um sorteio lá E ganha um kit de chocolates? A bebezão A bebezão ganhou E como que era o kit? O que que é? Como foi? Tem que comer, né? É um kit grande assim? Um negócio bem? Não, não era muito grande Mas era muito gostoso É gostoso, não? Uma explosão de sabores Ai que delícia Então quer dizer que nesse friozinho Você passou o final de semana? Então fazer o quê? Vamos comer, né? Já que ganhou Fazer o quê, né? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo lá em casa Meu marido foi gravar uma campanha de chocolate Toda hora diz que errava lá a imagem Tinha que voltar E não dava pra ser o mesmo chocolate Porque quebrava E abria um O marshmallow já não tava tão legal E tal E aí aquelas bolinhas Que tinha que tá com efeito Que é comercial Tem que ser tudo perfeito, né? E aí cada dia que ele voltava Da gravação Ele ia trazendo chocolate No final da campanha Ele trouxe uma caixa Nossa! Então as meninas fizeram a festa Cara, foi bom que eu fiz uma economia, né? Que eu falei Não comprei Até foram fazer uma caça aos ovos ontem Lá no condomínio, né? Ai, por que que a gente não compra um ovinho melhorzinho? Eu falei Melhorzinho? Pode parar, gente Eu não vou gastar Primeiro tá muito caro Foi muito difícil, né? Eu tive essa sorte aí de ganhar Porque olha, gente Isso é verdade É isso que eu falei que eu comi muito, né? Porque eu saí comprando não, viu? Não saí comprando nada Foi porque deu certo igual com o jovem Nossa, e por falar nisso Qualquer ovinho é cinquentão, né? Cinquenta conto, né? Muito caro A gente não dá conta não É, não dá Imagina Tem que dar presente Tipo aquelas barrinhas Uma caixinha de bombom Porque aí você agrada Você considera, né? Sem gastar milhões Chocolate de milhões, né? Como dizem aí os memes Por falar em memes, internet e tudo isso Começando o nosso tricotando de hoje Vou falar de um caos Do negócio que aconteceu Na internet também O que aconteceu, jovem? E também pros nossos nativeiros Que tão ouvindo a gente Uma ótima tarde pra quem tá aqui com a gente Vamos ver se tem gente aqui na live Bora entrar aqui na live com a gente Nativa FM Campinas Pra você ver a nossa fuça aqui Tô eu de roxo A gente não combinou Mas o jovem, ele também veio de roxo Nossa, é verdade, né? É roxo nativa, né? Segunda vez, né? Que a gente vem É por isso Tamo na mesma sintonia Oito e nove ponto três Na mesma sintonia E aí, o que aconteceu com esse pastor? Pastor tava lá numa viagem O que que ele resolveu fazer? Levantar da sua cadeira Sua poltrona no avião E começar Pegou um violão E começou a tocar lá Os hinos Entendeu? Umas músicas gospel lá, sabe? E aí o povo, assim Tinha muita gente da igreja dele Aparentemente também Dentro desse mesmo voo Que também começou a cantar Só que muita gente Dentro do voo Ficou incomodada Porque você diz assim Não era o povo da igreja dele Não sabia cantar as músicas E às vezes a pessoa também Tá cansada A pessoa quer dormir A pessoa quer O silêncio Eu falar pra você Tem vezes que eu preciso Eu escuto tanta música Tanta que eu preciso Às vezes quando eu escuto Uma música Eu falo Gente, eu não quero ouvir música agora Sabe? Eu preciso às vezes De ficar no silêncio, né? Quietinha, silêncio Pra descansar A mente, né? Imagina aquela pessoa Que tá cansada Ela fala assim Meu, não vou Vou dormir Chega lá um pastor Em pé cantando Então assim Muita gente achou bonito Lindo, maravilhoso Nossa, tô renovando minha fé E muita gente ficou brava Porque falou Gente, não é lugar Pra fazer esse tipo De cantoria E o pior é que assim A pessoa não tem nem como Sair de lá Vai fazer o que, né? Vai pro lado do avião? Vai cair? Não tem como E aí o que o povo falou Meu, a 9 mil metros De altura Não tinha nem a opção De sair dali, né? Então, dentro desse tema E dessa situação Que viralizou Nas redes sociais Muita gente falando Que tava rezando realmente Pra cair o voo mesmo, sabe? A gente tava falando até isso Eu quero saber Dos nossos nativeiros E de você também, jovem Num ambiente público Assim, quando você vai Pra algum lugar Shopping Ou você vai Num voo Num ônibus Ambiente público O que Que o outro faz Que te incomoda Que você fala Meu, putz, cara Que tem assim Mancó, né, meu? Pelo amor de Deus O que que você não gosta? Me fale Então, Mia Eu acho invasivo isso Sabia? Tipo assim, ó Eu gosto, né De louvores Eu ouço em casa Eu com bebezão Ah, eu gosto Eu acho lindo Tem horas que a gente Tá naquela Naquele clima Então, sim Então, a gente vai Limpar o apartamento Vamos lá Vamos botar louvores Lá na Alexa Alexa, toca aí, né Louvores Enfim Ou algum artista Específico, tá? Aham Beleza Mas aí nessa situação Eu achei Invasivo Porque, ó Vamos imaginar uma coisa Tem pessoas Que são de uma outra religião Né Então, enfim E Eu me lembrei de uma coisa Esses dias Eu fui num lugar Num ambiente É E aí O que aconteceu? Tinha uma pessoa lá Tinha um rapaz Que tava Abriu o celular E começou a ver stories Tá? Bem alto Bem alto Ai Sabe assim Aí ficava passando Aí tocava música E ele ficava Parece minhas filhas Eu não sei lá Tá baixo É isso Começou a incomodar Sim E é sempre as mesmas músicas Sempre as mesmas Exatamente Sabe Aquelas músicas Que a gente ouve por aí Enfim Que tá tocando muito Aquelas modinhas Então eu achei chato Então Nesse dia Eu tava cansado Enfim Eu queria ficar no silêncio Enfim Tava cansadão Com a mente cansada Eu tinha trabalhado Fazendo meus projetos Meus sites em casa Né E aí eu queria descansar E aí o cara ficava Aquele som Aquele barulho Vendo stories Eu achei chato Invasivo É muito invasivo É Sabe A questão da pessoa Deixar o celular dela Em vez de deixar no vibra Ou pra Deixa o celular tocando E você tá do lado A gente fica toda hora Pim, 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 pim Ai como aquilo Me rita Desculpa Eu já disse Mas eu não gosto Sabe É um negócio que assim É só pra você Eu não preciso saber Da sua notificação Ou quando a pessoa Começa a ouvir o celular Assim bem alto Uma mensagem de alguém Não É Algum áudio No WhatsApp Ó, quando tinha Nextel Você lembra? Lembro Eu tinha Nextel Eu já tive também O povo ficava falando E ficava ouvindo tudo Outra coisa que eu acho Super invasivo Gente, não façam isso Ligação de vídeo Nossa Exatamente Sem ao menos te avisar Ô Mia Deixa eu te mandar uma mensagem Mia, eu posso te ligar? Posso te ligar de vídeo Pra gente Pra que que você precisa Ligar de vídeo Pra uma pessoa? Primeiro Pra quê? Pra ver a pessoa Se tá com saudade Beleza Quero te ver Tá Tá bom Deixa eu colocar uma roupa Que eu tô pelada Porque às vezes Você tá na sua casa É, exatamente E eu uso muito Meu celular pra trabalhar Quando isso acontece Que eu tô trabalhando Porque assim Às vezes eu tô no celular Bom, a gente trabalha junto Você sabe A gente tá no celular 24 horas Pesquisando tema Fazendo Serviço Trabalho mesmo, né Às vezes o pessoal Acho que a gente tá no celular Tipo, sei lá Mas faz parte do nosso trabalho Ver temas como esse Pra gente trazer aqui pro programa Ou às vezes Tô gravando algum vídeo Jovem Tô gravando algum vídeo No meio do vídeo Começa Bombar o celular Ai meu Olha Olha, eu não Suporto Eu acho que invade muito A privacidade da gente Eu não gosto Minha privacidade pra mim Na minha vida É tudo Mia, lembrei de uma coisa É tudo Esses dias No elevador Uma vizinha Entrou no elevador Pegou o elevador Ouvindo áudio No WhatsApp Alto Não E falando É chato também No elevador Poxa Eu tô preso aqui Com você, moça Exatamente Também é desagradável Também no ambiente Soltar pum no elevador Não se faz também Gente Uma outra coisa Que o povo faz também Quem nunca Já não entrou no elevador Falou Nossa, quem foi Tem um monte de gente E você faz aquilo Acho que tudo que invade Desde o cheiro Até a minha visão Até a minha audição Sabe Eu acho que não é coisa Que se passa É desagradável mesmo É desagradável demais Eu acho muito bonita As pessoas que têm Essa ânsia Essa vontade De passar a palavra De Deus pra frente Eu acho legal isso Porque é um testemunho ali É uma vida de alguém Que você pode mudar Você sabe que Quando iam bater lá Na minha porta De testemunho de Jeová Eu sou católica, né Mas eu sempre assim Quando eu tava em casa De boa A não ser que eu tivesse Fazendo alguma coisa Mas como eu era criança Eu tava fazendo nada, né Posso conversar um pouquinho Com você, mocinha? Eu sempre tava sozinha em casa E aí eu ouvi Eu pegava o folhetinho Meu pai já Eu tenho minha religião Eu não quero nem saber Sabe? Do que você tem pra falar Eu não quero E eu ouvi Elas falavam sempre Daquele paraíso Eu ficava imaginando Eu lá naquele panfleto Daqueles bichos soltos Eu falava Será que um dia Eu vou ficar com esses bichos? E eu ficava ouvindo assim Nossa, meu Deus Então eu faço bem e tal Era uma coisa legal Mas eu tinha a opção De falar ou não Se eu falava não Tá bom Outro dia Então a gente pode voltar? Pode Aí eles voltavam no outro dia Então eu acho que Tudo que você é obrigado Esses dias Eu tive que falar na minha portaria Porque Todo dia Seis horas da manhã Uma moto Ah, tá Primeiro ela ficava assim Sabe? Aquele barulho assim De um acelero enorme Aí eu falei Meu pai Até as minhas vizinhas do condomínio Se tiverem me ouvido aí Vocês sabem que eu coloquei lá No grupo do condomínio Essa semana Por quê? Eu tô com uma bebê Recém-nascida A hora que eu fazia A menina dormir E as outras então Achava que era uma máquina Um monstro Porque era um barulho Eu moro bem próximo Uma portaria Era um barulho Que parecia que tava Dentro do meu quarto O motone Sim Entendeu? Tem gente que não tem noção mesmo No meu condomínio também Cara, seis horas da manhã É tipo assim Eu tô acordando E você também vai acordar Sua desgrama Eu não vou acordar sozinho Eu não vou trabalhar sozinho Ou sei lá Inacreditável Tem gente que tira O escapamento da moto Pra fazer mais barulho ainda Tinha um cara também Reclamaram, né? Lá no grupo do condomínio Passaram pro síndico O cara entrava Ele tem aquelas motonas Sabe aquelas motonas bonitas Que vende lá na Japauta? Eu acho bonito De altas cilindradas Sim, eu acho lindo Na estrada Sim, então Só que o cara Ele entrava no condomínio Vur, 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 vur Acelerando, sabe? Fazendo Vur, 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 vur Ah, gente É desnecessário isso Eu nunca tive uma dessa Mas deve ser gostoso Não é possível Porque todos eles Que tem essas motonas Os cara quer mostrar O volume do Do otor Exatamente Mostrar Exatamente Mostrar Você precisa Eu não quero Mostrar pra todo mundo Que eu tenho uma motona Eu não vou curtir Esse motor sozinho, tá? Vocês vão curtir Aqui de novo E aí eu falei Eu fui ligar Sabe de quem que era Moto, jovem? De quem? Do próprio moço Que trabalha lá Que ele faz o turno Das seis da noite Até as seis da manhã E aí do povo do condomínio Não, vamos falar Pros vigias Pra eles darem Uma advertência verbal Eu falei E agora? Ele mesmo vai se divertir Parou Parou Consegui Graças a Deus Graças a Deus Mas ó Vou te falar E agora Aqui no nosso No nosso Tricotando Nós queremos saber O que Que te incomoda 9 9866 8930 O que Que te incomoda Assim em ambientes públicos No seu dia a dia Na sua rotina Que o outro faz Que você fala assim Mas não queria Tá vendo isso aqui Eu sou obrigada aqui Porque nós vivemos Uma sociedade Eu tenho que ver isso mesmo Ouvi isso Eu sou obrigada A ouvir Aí vocês contam aqui Pra gente Valendo hoje Olha só Quatro ingressos Pro Ropi Hari Tá O seu caos Vai valer isso aqui Só comentar rapidinho Uma outra coisa Que eu não gosto Tem gente que fica Falando de política Por exemplo Num churrasco Ah que eu sou Do partido Ah então já Primeiro eu vou falar Sobre isso Então Aí começa a falar Eu falo Ô meu jovem Meu a gente tá Começa com isso No outro ambiente Para com isso Você tem o seu Não vai dar bom né Tem gente que tem político De estimação Sabe Político de estimação O cara nem sabe Que você existe Você tá brigando Por causa dele E aí Quer que você Engula Que o político O político que ele defende É o político legal Ideal Eu não gosto disso também Jovem Nem política Nem religião Essas coisas assim Quando a pessoa Quer te enfiar A água abaixo É realmente Muito desnecessário Eu acho que Se você pergunta Ô jovem De qual político Você gosta Você gosta de qual E por que A gente pode conversar Eu tô perguntando Pra você Mas eu não vou falar Do meu Eu quero saber de você Só pra fazer uma pesquisa É uma coisa Agora assim Você começar a falar E tecer lá As qualidades do cara O político dele Que é o melhor É o ideal E quer te empurrar A gola abaixo Entendeu? Sim A votar no candidato dele Eu não gosto disso Não é legal Contem aqui pra gente O que vocês não gostam Valendo ingressos Pro Hopi Hari Já tem gente Mandando mensagem Que aqui Vou querer saber As histórias de vocês Tá bom gente 998668930 Ótima semana Pra você viu jovem Pra todos nós jovens Bora tricotar Tricotando Nativa Nativa